Beleza? Olá, eu sou o William Silva. Bom, hoje trazendo um tutorial bastante diferente do que eu estou acostumado, né? Eu fiz uma live essa semana e toquei isso aqui e o pessoal me pediu um tutorial disso. Gente, é difícil de tocar, viu? Bom, tirei aqui a base da música, tá? Da galinha pintadinha, né? Então, você pai, assim como eu que sou o pai, né? Que aturou a galinha pintadinha por tanto tempo, né? Para os seus filhos ficarem quietinhos um minutinho. Hoje eu vim aqui te trazer um tutorial de como tocar a galinha pintadinha, beleza? Bom, antes da gente continuar, não esquece de deixar o seu like, tá? Se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, beleza? Não é difícil, tá? Vamos falar assim. Também não é fácil, beleza? O que acontece? Essa música tem três acordes, tá? Si. Dó sustenido menor. Fá sustenido, beleza? O problema não está aqui, tá? Eu posso tocar aqui para vocês, ó. Pó, 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 pó. Pó, 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 pó. Tá vendo? Pó, 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 pó. Só vai ficar nisso. A galinha ficou doente e o galo nem ligou. Oi, cadê? E os pintinhos foram correndo para chamar o seu doutor. Então, assim, estou tocando assim, segurando o acorde para você poder ver a harmonia, tá? É, cadê? O doutor era um peru e a enfermeira era um urubu e a agulha da injeção era a pena de um falcão. Os cachorros estão brigando do meu lado aqui, brigando, brincando, não há guerra aqui. Só porque eu estou gravando. Deixa eles. Beleza? É só isso, tá? Não tem muito mistério. Eu vou deixar até a cifra aí na descrição. O problema, a encrenca, é o tal do baixo, né? Entendeu? E aí a gente vai tentar pegar alguma coisa parecida, tá? Com a mão esquerda. Então, assim, não é um tutorial com baixo fidedigno da galinha pintadinha, que você vai ser o maior tocador de galinha pintadinha na face da terra. Não, tá? Mas eu vou te passar aqui mais ou menos a ideia e depois, se você quiser tirar o restante lá, você vai ter meio caminho andado. Bom, a base, tá? Não é segurando igual eu fiz aqui, né? Então, você vai fazer o... Tá, tá, tá. Có, 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 có. Pó, 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 pó. Você pode usar isso aqui como base, ó. 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 3 e 4 e. Beleza? O que que acontece? Vai ficar, então, essa pegada, tá? E aí, na hora que a gente vai fazendo o baixo, quando for pra terminar em Si, a gente vai acabar aqui, tá? Fazer o Si e vai parar no Fá sustenido, tá? Ó, vou fazer devagarzinho. Eu acho, vou tentar cantar, né? Eu vou ter que expulsar os meus cachorros daqui, que tá uma guerra aqui. Só um minutinho que eu vou fazer um corte. Pronto, voltei. Agora que a paz já foi estabelecida aqui no estúdio, vamos lá. Fazer devagar, usando aqui o pó, 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 como guia, tá? Ó, pó, 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 pó Vai ser Si e Fá sustenido. Beleza? Não dá pra fácil aqui, viu? Te garanto que vai ficar pior. Vamos lá, bem devagarzinho. Si. Tá no Si ainda. Agora vai pra Dó sustenido menor. Fá sustenido. Si. E para aqui, ó. Beleza? Mais uma vez, devagarzinho. Beleza? Só de você tocar desse jeito, já vai ser sucesso total no meio das criançadas, tá? Porque a criança não vai ficar avaliando a tua técnica, teu nível técnico, né? Tocando rápido vai ficar aqui, ó. Pó, 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 pó. Pó, 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 pó. Pó, 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 pó. A galinha pintadinha. Vai de boa. E o galo carijó. A galinha usa saia e... Deu uma engasgada aqui. Vamos de novo. Vorta. Ai, tá tão baixo aqui. Vou deixar as coisas baixas. Pra ver se dá menos ruído, eu tô não ouvindo nada. Vamos lá. A galinha pintadinha e o galo carijó. A galinha usa saia e o galo palitó. Beleza? Até aqui, tá? Então você viu que dá pra levar tranquilamente, tá? O que eu vou te passar aqui, tá? Você tem que treinar bem devagar pra dominar. Tá? Então, você que tá vendo aqui a oportunidade de estudar a independência das mãos, treine devagar. Beleza? Bom, então já passei a galinha pintadinha nível 1, nível 2, nível 3. Agora vamos pra galinha pintadinha nível 4, tá? Já tá quase com um nível aí super saiadinho aí. Vamos lá. É... No pó-pó-pó-pó pó, ó, vai rolar uma parada aqui, ó. Pó-pó-pó-pó-pó. Pó-pó-pó-pó. Pó-pó-pó-pó-pó. 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 Beleza? Como que vai ser isso aqui, tá? Sobre o Si, ó. Pó-pó-pó-pó-pó-pó-pó. Vamos ver se eu não vou me perder. Pó, 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 pó Então, ó Um, dois, três, quatro Um, dois Então, se ele repete Tá, ó De novo, bem devagarzinho, ó Ó Tá, tá, tá Pá, tá, tá Vai vir pro fás estendido aqui, tá vendo? Então Então vamos lá, ó Bem devagar, ó Beleza One more Mais uma vez Ou melhor, one time, né? Vamos lá, ó Isso aqui é só a parte do pó, 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 tá? Então Beleza? Aí na parte da galinha pintadinha Eu acho melhor você ficar só segurando Porque senão você vai se perder, né? A galinha pintadinha E o galo carijó A galinha usa sangra E o galo paletó A galinha ficou doente E o galo nem pegou Não sei a letra Beleza? Aí dá pra fazer alguma coisa aqui, lógico, né? A galinha pintadinha O galo saw Tá vendo? Galo carijó Tá vendo? A galinha Dá pra você seguir A mesma ideia da introdução Mas aí pra quem quer cantar isso pra criança E tocar, você tá no limbo Entendeu? Então você vai ralar Pra caramba, tá? Mas assim, dá pra levar ela toda Do jeitinho da introdução Na música original, a mão esquerda Que seria o baixo, faz um monte de coisa Entendeu? E aí eu falei Ah não, não vou ficar tirando tudo isso aqui não Até porque a ideia aqui é se divertir Não é ser um profissional De galinha pintadinha Então eu trouxe aqui uma ideia mais básica Pra você tocar, dar bastante risada Com as suas crianças E pra você fazer uma graça no teclado Que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar Tá bom? Então Eu vou tocar mais uma vez bem devagarzinho aqui E aí você vai trabalhar Até chegar nesse resultado Então o nível 1 vai ser aqui Galinha pintadinha Galo carijó A galinha usa Beleza? Tá? Fazer devagar, ó Nível 2, né? A galinha pintadinha E o galo carijó Que na verdade isso aqui era o nível 3, né? Porque o nível 1 era com os acordes parados, né? Tá vendo como é que eu me perdi? Era aqui, né? A galinha pintadinha Pô, vambora Bagunçou tudo Estão ao nível 3 Que era 4 Que agora é 3 Vamos lá A galinha pintadinha E o galo carijó Mais além disso, gente Vou ter uma parada cardíaca Beleza? E aí vem agora O 4, 5 Que eu já me perdi na contagem Que vai ser aqui É a galinha pintadinha E o galo carijó A galinha usa a saia E o cá, o papo e o tó Beleza? Mais uma vez Beleza? Até suei, viu? Isso aqui foi mais difícil que tocar Um monte de louvor complicado aí Bom Treine com calma Cifra na descrição Vai com calma, tá? Isso aqui é até um exercício legal É pra você trabalhar A tua mão esquerda aí E destravar, tá bom? E aí se você quiser ser meu aluno Estudar no curso Ter acesso ao meu suporte Falar comigo Tirar suas dúvidas E tudo mais Link está na descrição Deste vídeo Beleza? Link também Do meu e-book Destravando as teclas Na descrição Cifra dessa música Na descrição Tem um monte de coisa Na descrição aí Beleza? Vou deixar o link Do nosso grupo No Telegram Na descrição Nos comentários aí Vou decidir aí Tá bom? E o link também Do nosso grupo No Facebook Tá bom? Vou pôr tudo nos comentários Pronto Aí fica tudo resolvido Beleza? E aí a gente vai tentar Fazer ainda Semana Semana já acabou, né? Vamos tentar fazer Esse final de semana Mais uma live aí Que eu prometi pra vocês Tirando a música Da... Não sei o que lá Vanessa lá, tá? Que vocês pediram Não sei o nome Da menina Esqueci Também não consigo Lembrar agora Mas a gente vai tirar Essa música De ouvido Ao vivo Numa live Pra gravar o tutorial Da semana que vem Beleza? Um abraço Pra todos vocês Fiquem com Deus E até o nosso Próximo vídeo, hein? Tchau! Tchau!